Glória a Deus, vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pastora Cristina, e onde nós estamos, e onde o Espírito Santo está, e onde Jesus está, se Deus é por nós, os confiam em carros, mas nós, glória a Deus, nós reconhecemos a presença do Espírito Santo neste lugar, a maravilhosa presença dele aqui, em nome de Jesus, amém? Vocês podem se assentar, uma bênção estar aqui, por ordem do nosso reverendo, nós queremos sempre reconhecer com toda a nossa alma, e que tudo que Deus tem feito por nós, é graça a Deus e a um ministério, amém? Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo São Paulo em Éfeso, na Ásia, e dali vamos ter algumas lições para nós, e entender um pouco a mensagem do apóstolo para aquele continente, e ver o que Deus fez através da vida deste homem, ali, nesse grande continente que é a Ásia, e o que Deus falou com eles. Atos, vamos tomar como partida, Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, nós tomamos como partidas, o capítulo mais, vamos percorrer alguns capítulos depois anteriores, para entender Paulo nessa circunstância, amém? Atos capítulo 20, Todos acharam? Glória a Deus! Eu gosto do versículo 24, então vou ler a partir do versículo 24 e até o 28, Diz assim, Mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha o 28, Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu o bispo, para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Que ele resgatou com o seu próprio sangue. O apóstolo São Paulo está em Mileto, muito próximo a Éfeso, e de Mileto ele chama os líderes das igrejas ali daquela região, os líderes de Éfeso, e então ele vai ter uma conversa com esses líderes, e o tema com eles, um dos temas do apóstolo com esses líderes, é mostrar que essa igreja, ela não é uma invenção humana, que essa igreja, ela não é produto da mente do homem, mas a igreja, ela foi comprada com o seu próprio sangue, o sangue de Jesus, ela foi resgatada pelo sangue de Jesus. E isso é um dos temas que o apóstolo São Paulo vai tratar com os líderes de Éfeso. Mas para a gente entender essa passagem de Paulo a Éfeso, é interessante a gente voltar ao capítulo 18 um pouquinho, porque aqui, nessa passagem de Paulo em Éfeso, no capítulo 20, ali ele passa três anos na cidade, é uma passagem. Só que ele já foi lá bem antes. Aí no capítulo 18, quando a gente começa o versículo 18, o capítulo 18, versículo 18, e Paulo ficando ali, ainda ali, muitos dias, desperdiu os irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele, Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Sencreia, porque tinham voto. E chegou a Éfeso, deixou ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então, o apóstolo São Paulo, vindo da segunda viagem missionária, ele vai passar na cidade de Éfeso e vai deixar ali dois cooperadores, um casal abençoado, que é Priscila e Áquila. E ali, quando eles deixam Priscila e Áquila ali na região de Éfeso, ele então vai agora continuar, vai pregar na sinagoga, e ele vai continuar a sua viagem, dando rumo agora à sua terceira viagem. É sempre bom lembrar que, quando nós falamos da cidade de Éfeso, hoje, toda essa região, eu trouxe um mapa para vocês darem uma olhada profunda, toda essa região, eu trouxe um mapa mais atual, e vocês sabem que, à medida que um conquistador conquista uma região, a geografia vai mudar. Aquilo que é a delimitação de terra de certo lugar, passa a deixar de ser à medida que o governador deseja. Isso aconteceu com a Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria era uma região que se leu com o Nicanor, quando conquistou, era fronteiríssima à Síria, só que hoje ela está sob o governo da Turquia. Hoje ela não está sob o governo sírio, ela está sob o governo da Turquia. Por quê? Quando os turcos otomanos dominaram essa região, eles pegaram a cidade de Antioquia da Síria e falaram, isso aqui é nosso. E, desde então, a Antioquia da Síria, que hoje tem um outro nome, ela está sob o governo turco. Então, essa região toda aqui, região da Galáxia, região da Capadócia, a Ásia, essa Ásia, a Bitília, é toda a região hoje da Turquia, atual Turquia. Então, quando você fala da Ásia Menor, está sob o governo da Turquia. Você fala de Éfeso, governo da Turquia. Listra, Berbe, Cônio, região da Galáxia. Pisídia, está sob o governo da Turquia. Então, hoje, atual, toda essa região aqui é governo hoje da Turquia. E lembremos que, quando a gente fala de Ásia Menor, quando a gente fala da Ásia Menor, a gente falou na última aula, a Ásia Menor é ligada através do Estreito de Bósforo, que ele liga a outro continente, a Europa. E, então, essa região foi denominada Ásia Menor. Então, o após São Paulo está dentro dessa região, essa região que é a Turquia. E aqui, mais ou menos, Éfeso, logo próximo, colado, era a Mísia, também está sob a Turquia. E, dali, eles chamam os líderes de Éfeso para poder conversar com eles sobre um dos assuntos mais apostólicos que a gente já viu. Agora, no capítulo 18, nós vimos que ele passou rápido, vindo da sua segunda viagem, deixa quem lá? Áquila e Priscila. Áquila e Priscila encontram logo de cara ali o jovem Apolo, que está pregando a palavra de Deus, mas percebem que o rapaz precisava ser mais aprofundado, principalmente sobre o que diz respeito ao Espírito Santo. Imagina, Áquila e Priscila estavam do lado do apóstolo São Paulo. É como nós hoje, nós estamos aqui do lado do nosso reverendo, então, nós, dia após dia, estamos ligados com toda a vontade de Deus e o que Deus traz no coração dele. Era Áquila e Priscila, estavam do lado do apóstolo São Paulo e, quando vê o cooperador, até sincero, mas precisava se aprofundar mais. E eles dão essa ajuda a ele. Quando caminhamos para o capítulo 19, de Atos, aí nós temos uma outra região, qual é? E sucedendo que, enquanto o Apolo estava em Corinto, porque Áquila e Priscila encontraram ele, ajudaram, e ele seguiu para Corinto, o Apolo. Paulo, tendo passado todas as regiões superiores, então, o que ele vai fazer agora? O apóstolo São Paulo, ele não saiu lá de Éfeso? Não pregou na sinagoga? Agora ele vem sobre essas regiões, acima de Éfeso, pregando essas igrejas menores. Aí, quando ele passa as regiões superiores, ele volta e chega a Éfeso, e ali acha alguns discípulos. Lembremos que essa ida dele agora, é uma ida agora que ele vai demorar, acredita-se que ele vai ficar aqui, e é bíblico isso, três anos ali, pregando a palavra. E é interessante, irmãos, que quando a gente lê essa passagem, vocês lembram que quando a gente mostra o apóstolo São Paulo tentando pregar para toda a Ásia, e o Espírito de Jesus, ele não permite. O apóstolo São Paulo, então, vendo o mundo, você imagina, olha, essa região era uma região muito grandiosa, e aí, ele, então, o Espírito de Jesus não permite, ele tenta aí entrar na Ásia de outras maneiras, como pelo ponto e a Bitínia, eram outras entradas de estradas que dava para ir para a Ásia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, certo? Agora, quando chega o capítulo 19, é a vez de entrar na Ásia, e aí, isso aqui traz uma lição tão especial para nós, que nós temos que estar onde Deus quer que você esteja, e nem sempre é aquela hora que você quer, tem um momento que Deus vai te guiar. É como nesse ministério, glória a Deus, o nosso reverendo tem seguido muito isso, o Espírito Santo é quem vai dar a diretriz, não a força humana, não é uma, o reverendo fala uma coisa interessante, quando sobre as aulas, aulas nós temos muitos, temas nós temos muitos, mas não é pegar um tema e falar, é o Espírito Santo direcionar, é o Espírito Santo guiar, eu quero que fale isso, eu quero que traga isso agora, então, isso é muito especial, e vemos isso no Após São Paulo, quer dizer, ele foi proibido daquela primeira, aquela primeira ida na Ásia. Quando chega no capítulo 19, gente, olha o que aconteceu agora, com a ida dele à Ásia, três anos lá na Ásia, três anos ele passou lá nessa gloriosa igreja, versículo 8 diz assim, e entrando na sinagoga, falou ousadamente, por espaço de três meses, disputando pessoa adina acerca do reino, mas, como alguns que se enfureceram, e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se dele, separou os discípulos, disputando todos os dias, todos os dias, na escola de um certo tirano, durou isso por espaço de dois anos, de maneira que, todos os habitantes da Ásia, ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeu quanto grigo, quem ouviu a palavra do Senhor agora na Ásia? Todos, não foi algumas pessoas, agora no centro da vontade de Deus, agora guiado por Deus, agora fazendo a vontade de Deus, teve que esperar, você imagina, ele teve que esperar, ele teve que esperar o anseio do Após, de querer entrar na Ásia antes, Deus falou, não, agora você vai ter que esperar, só que agora, quando ele espera, e é a vontade de Deus, ele agora ir, isso traz uma lição para nossas vidas, nós temos que aprender, a fazer o que Deus manda, qual é o tempo de Deus para as coisas? Parar de ser apressado, às vezes a gente é muito apressado, para coisas, e para outras não somos, não somos apressados para a oração, não somos apressados para a leitura da Bíblia, não somos apressados para fazer um seminário, não somos apressados para muita coisa, mas queremos ser apressados para coisas, que Deus não está, então aquilo que Deus não está, eu não tenho que ser apressado, eu tenho que esperar Deus falar, eu tenho que esperar Deus dirigir, eu tenho que esperar Deus me guiar, quem está entendendo? aí quer dizer, quando ele vai agora, todos os habitantes da Ásia vão ouvir, agora é interessante, que nessa passagem milagrosa aqui do apóstolo, quando ele fala que todos os habitantes da Ásia ouviram, lá o versículo 18, versículo 19, diz assim, muitos dos que tinham crido, vinham confessando publicamente seus feitos, olha só, muitos que acreditavam lá, publicavam, depois 19, também muitos dos que seguiam arte mágica, trouxeram seus livros, e queimavam a presença de todos, feita a conta do preço, se acharam na montante 50 mil peças, agora olha o versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia, poderosamente, e prevalecia, então nós estamos vendo agora, a vontade expressa de Deus, leva a um conjunto de coisas, que vai beneficiar o ministério, vai beneficiar, ao seu designo, para a igreja, você vê que agora, o apóstolo vai, de acordo com a determinação, as diretrizes do céu, e aí Deus opera, ele prega o evangelho, para todos os habitantes, agora gente, lembremos, que aqui, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos, nada disso, e quando a gente olha, para todos os habitantes da Ásia, a gente dá uma olhada nesse mapa, meu Deus, nós estamos falando, de muita gente, mas, muita gente, quando você está, dentro da vontade de Deus, não é nada, é pouco, porque quem vai com você, é o grandioso, é o dono de todas as coisas, é aquele que fez céu, terra, é aquele que dá a voz, é aquele que te dá força, então é isso que aconteceu, com o apóstolo São Paulo, amém? E isso é maravilhoso, porque, essa passagem do apóstolo, nessa região, levou ali, é, convertidos, de diversos lugares, diversas cidades dessas, ali, isso é interessante, quando a gente vai, vai ver, as igrejas do apocalipse, nós temos, sete igrejas do apocalipse, que estão nessa região, que estão toda essa região, que com certeza, foi assistida, por muitas pregações, com muitos escritos, do apóstolo, amém? E, ainda aí, a gente, a gente lendo e vendo, os milagres, que Deus está fazendo em Éfeso, voltando ao capítulo 20, você vê que eu comecei, lá de trás, para a gente chegar aqui, voltando ao capítulo 20, ainda, nós vamos ver, alguns ensinamentos, que Paulo achou necessário, tocar, ali, nessa região, tocar, principalmente, entre os crentes, da cidade de Éfeso, primeiro ensinamento, ali, que nós percebemos, aqui, no Evangelho, perdão, no livro de Atos, é que, o apóstolo São Paulo, ele, lá no capítulo 20, no versículo 20, diz assim, ó, como nada, que útil seja, deixei de vos anunciar, e ensinar publicamente, e pelas casas, testificando, tanto, aos judeus, como aos gregos, a conversão a Deus, e a fé no Senhor, Jesus Cristo, Paulo está mostrando, para os crentes, da cidade, que, é imprescindível, o ensino, nas casas, o ensino, no lar, no ensino, no lar, isso é tão forte, no ministério, do apóstolo São Paulo, que você verá, nas suas cartas, ele sempre fazendo, alguma saudação, a igreja, que estava, nas casas, nós já vimos isso aqui, várias vezes, para a gente ver, uma rápida, você toma, a marca aí, não sai do ato, mas uma, uma das rápidas, lá em Romanos, quando a gente abre, lá em Romanos 16, é uma das, com o apóstolo São Paulo, que está fazendo menções, aqui, da igreja, o 16, 5, vamos ler, o 16, 3, saudai a Priscila, e a Áquila, meus cooperadores, em Cristo Jesus, aos quais, pela minha vida, expuseram sua cabeça, o que não só eu, lhe agradeço, mas também, todas as igrejas, do gentil, ao 5, saudai também, a igreja, que estava, em sua casa, você percebe, que esse casal, Áquila e Priscila, não era um casal, que fazia, vista grossa, para certos ensinos de Paulo, não, eles estavam, dispostos, eles estavam, completamente, entregue, e a igreja, funcionava, na casa desse casal, o reverente, tem nos ajudado aqui, por exemplo, os casais da igreja, às vezes, tem casal, que não leva, o projeto Jesus, na sua casa, isso é um sacrilégio, isso é um pecado, por quê? Porque nós temos, que estar, comprometidos, amém? Temos, que estar o quê? comprometidos, isso é tão sério, a questão da casa, por quê? A igreja funcionava na casa, agora, a casa ali, a casa no sentido geral, dentro do ministério, do livro de atos apostólico, era algo muito utilizado, para o avanço do evangelho, porque você imagina, quando a gente fala, no templo, nas casas, na época bíblica, lembremos que, o templo era judaico, então, não podia adentrar, ficava sempre, no pátio, num pórtico de Salomão, num alpendre, ficava pelas regiões, ali no pátio dos gentios, era ali que, muitos cristãos iam, não entrava no templo, o templo, o templo para cristão, vai começar a aparecer lá, depois do quarto século, agora, a igreja funcionou, na sua essência, nesse período apostólico, aonde? Nas casas, na sua essência, nas casas, reuniões de oração, era marcada nas casas, vocês lembram, quando o apóstolo São Pedro, estava preso, e ele orando, orando, mas dizia, que a igreja, fazia contínua oração, e a igreja, fazia contínua oração, na casa de quem? De Maria, mãe de João Marcos, quando o Pedro, é solto da prisão, ele vai lá, e os irmãos, estão orando, quer dizer, uma reunião de oração, era feita na casa, não tinha o templo, então, nós temos que sempre lembrar, que, eu que sou um convertido, eu que nasci de novo, minha casa, tem que ser uma embaixada, do reino de Deus, minha casa, tem que ser uma embaixada, do reino, vou abrir, essa embaixada, dentre os meus vizinhos, vou abrir, dentro do meu condomínio, vou abrir a embaixada, dentro de um prédio, edifício, seja onde for, quer dizer, isso aqui, é uma identificação, com os primeiros convertidos, é uma identificação, com aqueles que nasceram de novo, aí você vê, um casal, especial, aquele presídio, já aprendemos sobre eles aqui, já falou aqui, no livro de, nas escolas de atos, e, eles agora, abraçam, toda uma visão, eles não abraçam, só, parte do que Deus, falou com o apóstolo, eles abraçam tudo, aí o apóstolo, São Paulo, escrevendo carta, aos irmãos de Roma, ele vai fazer uma menção, a esse casal especial, e vai dizer que, além de expor a cabeça, por eles, além de fazer tudo isso, o que a igreja do gentil, agradecia muito, eles também, hospedavam a igreja, que estava, na sua casa, então, o tema casa, era um tema, abordado dentro, dentro da região, da Ásia, principalmente, ali, com os líderes, de Éfeso, mostrando, que a igreja, precisava, proliferar, nas casas, esses líderes, deveriam sustentar, aquilo que o apóstolo, estava dando, como ensino, e que quando eles, voltassem, para a cidade de Éfeso, eles deveriam sustentar, isso nas igrejas, e que, as igrejas, se multiplicassem, nos lares, amém, e outra coisa, quando a gente fala, que é multiplicar, no lar, lembremos, estamos debaixo, de perseguição, nesse período, estamos debaixo, de proibições, estamos debaixo, de situações, que, a pessoa, só, abriria, por um amor, muito grande a Cristo, estaria disposto a tudo, amém, o que não é hoje, hoje, você pode ter, nós temos perseguições, mas você, no Brasil, pode abrir sua casa, você, no Brasil, temos perseguições, às vezes, de um condomínio, às vezes, de uma lei do condomínio, mas ninguém, está botando a arma, na sua cabeça, não está botando a faca, no seu pescoço, então, você pode abrir sua casa, amém, gente? Uma outra situação, importante aqui, está no capítulo 19, versículo 3, ainda, dentre, esses assuntos, é, uma coisa, do capítulo 19, versículo 3, é o batismo, com o Espírito Santo, interessante, a pergunta do apóstolo, quando ele chega na cidade, ele pergunta, em que batismo, ele acha, os dois discípulos, que dizem que são discípulos, e ele vai perguntar, o versículo 2, diz assim, recebeste voz, do Espírito Santo, quando cresste? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos, que haja o Espírito Santo, aí Paulo, dá uma estranheza, e que batismo, fosse batizado então? O batismo de João, eles respondem, aqui mostra, que depois o apóstolo São Paulo, irá, impor as mãos sobre eles, e era o total, de uns 12 homens, e esses homens, serão cheios do Espírito Santo, meu irmão, depois da sua conversão, a nossa meta maior, é ser batizado, com o Espírito Santo, o nosso reverendo, tem sempre nos ajudado, aqui na igreja, e mostrado a nós, todos os ensinamentos, e contando, a partir da própria conversão dele, quando ele foi batizado, com o Espírito Santo, a avó Maria, que quando convertida, foi para uma reunião, e foi buscar o Espírito Santo, que nós precisamos, ter isso como meta, na nossa vida espiritual, tem que ser um anseio maior, porque, há muitas coisas, que Deus fará, na nossa vida, quando você for batizado, com o Espírito Santo, há muita coisa, é legal, quando você, vê os testemunhos, das pessoas, quando foi batizada, com o Espírito Santo, elas eram, uma pessoa, na igreja, uma pessoa, na igreja, ela, ela orava, de uma maneira, né, ela falava, de uma maneira, só que, quando ela é batizada, com o Espírito Santo, perceba, que essa pessoa, começa a testemunhar, de uma outra vida, uma outra transformação, quer dizer, eu que já sou salvo, eu que fui perdoado, fui transformado, mas agora, com o Espírito Santo, agora, somos invadidos, por um poder maior, agora, somos invadidos, por uma força sobrenatural, um revestimento, além da capacidade humana, além da capacidade humana, e aí, quando você vai pregar o Evangelho, você vai pregar o Evangelho, com mais ousadia, é ou não é, gente? Com mais força, ora, gente, o Espírito Santo, é maravilhoso, o Espírito Santo, é maravilhoso, por quê? Porque ele vai contigo, e ele, dentro de você, sabe, aquela coisa tremenda, e para o que Deus tinha, aqui com o apóstolo, como o apóstolo São Paulo, identificava, o batismo com o Espírito Santo, como algo essencial, na vida de um cristão, o revestimento, essencial, na vida de um cristão, não era uma coisa, se eu queria, você percebe, qual é o assunto do apóstolo, quando encontra, alguém que diz, que já é um discípulo, foste batizado, com o Espírito Santo? Não, 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 nós nem sabemos, que ele existe, que batismo, vocês foram batizados, ah, no batismo de João, quer dizer, nós estamos agora, lidando com o anseio do apóstolo, isso para nós, pastores, eles são, porque o nosso reverendo, ele respira essas coisas, ele leva a igreja, a buscar, a buscar, a buscar, o batismo com o Espírito Santo, como necessidade, porque como isso influencia, sabe aonde, meus irmãos? Na igreja, porque você imagina, vamos para o culto, e o culto, são pessoas, cheias do Espírito Santo, avivadas, o culto, a oração é diferente, a oração é diferente, é uma oração fervorosa, não é uma oração, sabe aquela oração, para dentro, passiva, não, Deus está entendendo, o que está na minha mente, não, o cheio batizado, com o Espírito Santo, ele quer falar, ele quer falar em outras línguas, que é uma, as evidências, de que você foi batizado, ele vai falar em outras línguas, e aí, quer dizer, cheio do Espírito Santo, você recebe, ousadia, intrepidez, quando você for sair as ruas, você sai com tudo isso, por isso, que é importante, nós, a igreja aqui, a igreja, seja, aqui no Gramacho, como o nosso ministério, e, onde essa palavra está chegando, onde o nosso ministério chega, todos os discípulos, devem buscar, urgentemente, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, sabe, e isso é um anseio, que parte do crente, isso é um anseio, que parte do cristão, porque você tem que ansiar muito, quando você quer muito, você não espera, para buscar o Espírito Santo, quando vir a reunião, você começa buscando, na tua casa, daí, tem várias histórias, de pessoas que foram batizadas, indo para o trabalho, pessoas batizadas, no ônibus, pessoas que foram batizadas, em casa, lavando louça, orando, buscando, quero ser batizado, quero ser batizado, quero ser batizado, quer dizer, por quê? Porque há um anseio maior, há uma força maior, na pessoa, que ela quer isso, e aí vai acontecer, então, o apóstolo São Paulo, aqui na cidade, ele está mostrando o seguinte, para os líderes de Éfeso, olha, uma outra situação, que vocês têm que mostrar, quer dizer, isso aqui traz para nós, como ensinamento para eles, é claro, a necessidade, de você ser cheio, do Espírito Santo, agora, um a outro, um a outro ensino, aqui, nessa cidade de Éfeso, está no capítulo 20, a gente pode ler aí, a partir do versículo 5, todos acharam? E estes indo, adiante, nos esperaram, em Trude, mas vamos passar um pouquinho antes, o versículo 4, diz aqui, acompanhou-os até a Ásia, ó, Sopatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo, olha só, está falando de companhia, que ele estava vindo da Ásia, e estes indo diante, nos esperaram em Trude, e depois, depois, dois dias dos pães ásimos, navegamos a Filipe, em cinco dias, fomos ter com eles em Trude, onde estivemos sete dias com ele, estivemos quantos dias? Sete dias lá em Trude, no primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão, olha aí a ceia, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática, até quando gente? Alargou a prática, até o que? A meia noite, e havia muitas luzes no cenáculo, então ele vai falar de uma outra situação com o Eutico, mas eu queria chamar a atenção, que um outro ensinamento desse capítulo, é o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia da semana, você vê que a igreja primitiva, ela guardava isso com muito, você percebe, muito especial, pelo feito com o qual foi dado, porque o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, você lembra que, aleluia, você lembra que Maria Madalena, e depois outras Marias foram ao sepulcro, ver o corpo do Salvador, e ele não estava ali, quer dizer, o primeiro dia da semana, a igreja primitiva, ela trazia todas as suas reuniões, mais importantes sempre, no primeiro dia da semana, haja vista, o pastor Evandro, deu aula aqui sobre o Pentecoste, que era um domingo, a revelação do Apocalipse, quando João recebeu, e é interessante, que João quer fazer uma distinção, porque, imagina, ele está na ilha de Pátimos, ele está sob um governo, maligno, maligno, romano, e que os romanos, diziam que, o domingo, deveria ser devotado, ao Deus Sol, e aí João, quer fazer uma distinção, que o domingo, não é do Deus Sol, o domingo, é do Senhor, ele disse, eu me achei, em espírito, no dia do Senhor, não é do Sol, é do Senhor, e aí, a prática, se você for, ler alguns escritos, dos pais da igreja, do período do segundo século, da cristandade, você verá, principalmente na Didaquê, você verá ali, nesses escritos, dos pais apostólicos, você verá ali, a vida contínua, de ir à igreja, no domingo, isso é tão sério, que eu gostei de uma expressão, desse versículo, que ele diz assim, no primeiro dia da semana, juntou-se, os discípulos, para partir o pão, Paulo, que havia de partir, no dia seguinte, falou com eles, e alargou a prática, olha só, ele alargou a prática, você imagina, eles estavam ali, o dia inteiro, na presença de Deus, então, isso entende para nós, que dia do Senhor, é todo o dia do Senhor, é gostoso, você vem para adorar, vamos adorar, o nosso Deus pela manhã, daqui a pouco, a tarde, nós temos projeto aqui, de evangelização, projeto jovem, a noite, você vem para buscar o milagre, trazendo pessoas, convidados, quer dizer, você vai santificar esse dia, para o que ele deve ser, para o Senhor, quem está entendendo? Amém? nós deveríamos ficar muito constrangido, se eu estou pegando esse dia, que é tão sagrado, para usar em meios banais da vida, meios comuns da vida, é muito triste para um cristão, pegar o domingo, e fazer qualquer outra coisa, que Deus não está, com aroma suave, está se alegrando com aquela prática, então nós, nós que temos esse ministério, é o ministério da palavra, da Bíblia, tem nos ajudado, tem mostrado o seguinte, que precisamos, como crentes verdadeiros e bíblicos, ver que eles ali, buscavam isso, eles ali, estavam diante do Senhor, você vê que existem hoje, muitas religiões, seitas, igrejas, que não defendem o domingo, como dia do Senhor, eu estava lendo, esses dias, um escrito, da fundadora, dos Adventistas, ela diz que o sábado, era o selo da salvação, que quem não tem o selo da salvação, não pode estar salvo, ora, como se Jesus Cristo, já veio e cumpriu, toda a lei de Deus, em nosso lugar, que como, vamos falar, daqui a pouco, se Deus permitir, qual é, o que me caracteriza, um salvo, não é o sábado, por isso que eu aposto São Paulo, escrevendo carta, aos nossos irmãos da região, de Colossos, ele diz, olha, ninguém pode julgar você, pelas festas, a lua nova, nem pelos sábados, porque isso são sombras, mas a imagem real, é Cristo, tudo que nós precisamos ter, a fim de, ter convicção, da nossa salvação, vem de Jesus, vem de Cristo, porque ele já cumpriu, tudo do passado, e deixou você agora, livre, como perdoado, santificado, é Cristo, então não é um sábado, a profetisa, dos adventistas, que é a Ellen Gold White, ela fez várias, predições esquisitas, como existem outros planetas, com árvores da vida, em outros lugares, como existem, pessoas em outros planetas, uma série de coisas erradas, e que muitas pessoas vão seguindo, e quando vai para determinadas, vai para esses lugares, aí fica, a pessoa fica, não, então o dia não, o dia não, se guarda seu sábado, eles tinham que guardar os sacrifícios, tinha que guardar as leis, todas as leis cerimoniais, e por que nós não guardamos isso, pastor? Porque o nosso salvador, ressuscitou no domingo, e o maior feito da história, não é o mar aberto, o maior feito da história, é a morte, de um ente, de um santo, e a ressurreição dele, e ele então, nos vocacionou, para quê? Para ser seus seguidores, para ser filhos, por adoção, na família santa de Deus, e daí fomos perdoados, a igreja primitiva, caminhava nisso, a igreja primitiva, você vê que, entre, nós estamos falando de 30 anos, de história, amém? Nós estamos falando de 30 anos, de história, então você não vê, menções, dos apóstolos, menções, dos crentes, da igreja primitiva, indo, após, segmento, pelo contrário, a região da galáxia, era uma região, que deu muito problema, na área de leis, tanto que o apóstolo, de São Paulo, ele escreveu, e a carta aos gálatas, foi realmente, um achado espiritual, para nós, para que você entenda, que o que Deus vai fazer, na tua vida, não é pela obra da lei, não é pela, tanto que ele chega, a chamar os gálatas, de insensatos, aquela região da galáxia, vocês são insensatos, vocês receberam, o Espírito Santo, pela obra da lei, é uma das conversas, do apóstolo, o capítulo 15, quando nós já estudamos, aqui de atos, quando o apóstolo, vai ali ter, toda aquela circunstância, com aqueles judeus, que diziam que, só Cristo nos salva, ele vinha de uma região, de debate, era a região da galáxia, Derbe, Listra, Icônio, ele estava com, porque existiam judeus ali, que queriam impedir, o caminho da salvação, em Cristo Jesus, e dizia que não, só Jesus nos salva, irmão, só Jesus é suficiente, não precisamos de mais ninguém, não precisamos de mais nada, só Cristo, amém, só Jesus, ele é esperança, ele é tudo para nós, quer dizer, então o apóstolo, São Paulo, dentro dessa região, maravilhosa, que é essa região, da Ásia, nós estamos mostrando a vocês, que muitos assuntos, pertinentes ali, desde, a situação, não falamos aqui, mas poderíamos tocar aqui, do partido pão, a importância da ceia, você vê que, ele se alargou, eu achei interessante, quando ele fala que, e falando com eles, alargou-se a prática, às vezes não podemos reclamar, quando o Espírito Santo, usa o nosso reverendo aqui, e vai alargar a prática, é ou não é? Vai alargar a prática, é um derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo usando o profeta, usando o homem de Deus, na certa, meu irmão, Deus quer algo para nós, eu não posso ficar assim no relógio, ai, já deu dez horas, já deu dez horas, mas o Deus que te prendeu aqui, não te guarda não? Hã? O Deus que te prende aqui, não te guarda? Claro que guarda, claro que guarda, protege, amém? E aí, meus amados, por isso nós temos que estar assim, entregar, eu gosto dessa expressão, quando o reverendo diz, entregar o volante, na mão do Espírito Santo, quer dizer, ele vai governando a gente, e vamos experimentar maravilhas, vamos experimentar coisas maravilhosas, no reino, glória a Deus, aleluia, então, quer dizer, o após São Paulo, nessa, nós estamos na terceira viagem, missionária do apóstolo, tá? O capítulo 20, quando a gente começou a ler, desde o capítulo 19, nós estamos entrando na terceira viagem missionária, e nessa viagem administrativa, dessas tantas igrejas, ele traz assuntos importantes, pertinentes, mostrando a todos nós, como é importantíssimo, é necessário, que todos nós, sabe, toda igreja, entenda, a importância de você, abrir sua casa, você vê, se lá era importante para eles, imagina para nós, imagina nós hoje, você vê, o que Deus fez nesse ministério, através dos lares, muitas igrejas fora, né, do Brasil, funciona através do lar, então, quer dizer, você tem que ver isso, como algo muito especial, para a nossa vida, então, eu, que sou discípulo, eu, que sou um casal, seja o que for, né, solteiro, eu vou abrir, a minha casa, para Jesus entrar, eu gosto tanto, da expressão, do, do, missionário Abraão, quando foi falar de, hospedagem, né, aí, ele falou, você está dizendo que a casa é pequena, não dá, então, você sai e deixa Jesus entrar, quer dizer, para nós, o mais importante é o Senhor, meu irmão, porque tudo que nós vamos pedir, não vem de Deus, não, vem ou não vem, como é que na hora de fazer algo, por Ele, eu não quero, não tem, como é que você vai ter coragem, depois de pedir a esse Deus, você já vem negando, 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 depois você vai lá diante dEle, eu me lembro do testemunho do pastor Evandro aqui, quando ele diz que lá no hospital, o que, quem estava com ele, era o Espírito Santo, era a comunhão que ele tinha com Deus, foi valer agora lá, então, quer dizer, a nossa vida de comunhão, corresponde a algo pleno, algo pleno, que passa pela obediência, que passa pelo entendimento, que passa pelo compromisso com o reino, com a igreja, com a obra, poxa, é tão gostoso, a gente hoje vai em determinados lugares, não, e ali funciona a igreja, ali funciona um culto no lar, ali é um ponto ali, que Deus está usando, para levar o evangelho a outros lugares, isso é maravilhoso, amém gente, glória a Deus, e por isso nós, assim, temos que olhar, assim, com muito carinho, para esse projeto no lar, porque, se perguntar aqui, quem já foi alcançado na casa, tem alguém? Levante a mão assim, quem já foi alcançado no lar? olha quantas pessoas, alcançado no lar, você vê, olha, imagina, alcançado no culto, dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa, então você imagina, e dentro da casa, salvou pessoas, que daqui a pouco foram pastores, ali a pastora levantou a mão, dentro da casa, você vê, temos uma pastora, que veio, pode ser você, escolhe quem quiser, chama, entrevista, como foi a conversão da casa, senhor, então eu queria conversar, vou começar com a pastora, depois vou pegar dois, não posso pegar dois? Vou começar com a pastora Ana Maria, que é essa benção de Deus aqui, para nós, que veio do sul, e foi convertida a pastora, numa casa, sim senhor, foi lá na casa da dona Maria Gularte, que já está no céu hoje, já está até na glória, irmã, olha, mas deixou? Foi, eu lembro que na época, eu estava sentada na frente da minha casa, com uma vida totalmente destruída, minha avó com câncer, eu estava grávida de dois meses, de gravidez, meu pai ainda não sabia da gravidez, uma vida totalmente destruída, e aí quando passou, missionária, na época missionária Vanessa, e junto com uma equipe lá dos obreiros, e me arrastou, lá para a casa, da dona Maria Gularte, onde o pastor André Batista, a gente louvou muito a Deus pela vida do pastor lá no sul, que tem ajudado o reverendo lá, e a partir dali, o pastor André Batista estava pregando naquele dia, e eu fiquei encantada com a igreja, na casa, porque nós éramos bicho do mato ali em Alvorada, então a gente nunca teria uma dificuldade muito maior de ir para o culto na igreja, que era no Sarandí, e aí através da casa a gente conheceu a igreja, eu e a minha mãe, e a gente ficou firme, a gente realmente se encantou por Jesus através da nossa igreja, muito especial e interessante, a senhora não imaginava, lá atrás, a senhora convertida, que seria hoje essa mulher de Deus que é hoje, olha o que que proporciona a obediência à visão, obrigado pastora, vamos para mais um aqui, pegar o Misael agora, sair dali da pastora, Misael, era congregação familiar, e hoje é projeto, eu semelhante à pastora, com a vida toda destruída nas drogas, e a minha esposa já vinha se convertido no projeto, na casa da dona irmã Leonor, que já está na glória também, outra que já deixou o frutinho dela aí, já está na glória, e ela falava que eu era o filho, o filho que ela, o filho dela, ela me ajudou bastante, e a minha conversão, eu estava em casa, aí a obreira foi lá em casa, eu já tinha acabado de fumar um cigarrinho, de maconha, aí quando ela entrou, eu falei, caraca, voltou, já acabou o culto, que era o intervalo dela acabar o culto, e eu fazia a cabeça, na gíria, aí quando ela voltou, eu falei, caraca, esqueceu alguma coisa, aí ferrou, aí eu abri, quem é? Aí a obreira respondeu, sou eu, queria dar uma palavrinha com o senhor, aí eu abri, falei assim, quando eu for, eu vou aceitar Jesus de vez, e vou ficar de vez, aí na outra quarta-feira, reverendo, me deu aquele desejo de ir na casa, aí cheguei lá, o portão estava fechado, eu falei agora, e para mim abrir o portão, que eu já tinha, apitado uns dois, né, uns dois cigarros, doidão, aí consegui abrir o portão, a porta da irmã estava fechada, eu abri, me ajoelhei, até hoje, vou aplaudir, leva para a esposa dele, Verônica, vamos pegar, a Verônica também, já tinha se convertido antes, né, primeiro, O Verônica, como é que foi a tua conversão na casa? Primeiramente, que eu louvarei a Deus, para o nosso reverendo, a minha foi, eu morava na mesma rua, da irmã Leonor, né, aí eu fui na rua, fui na padaria, comprar um negócio, aí tinha uma senhora, que é na casa dela, aí passou assim, perto de mim, só que antes eu via, que tinha o culto na casa dela, da irmã Leonor, aí eu olhava para trás assim, olhava, tem culto na casa daquela moça ali, aí a moça que ia na casa dela, só que não ia para o I, era só conhecida dela, aí eu chamei, ela perguntei, esqueci o nome dela agora, ali na casa daquela moça, ali tem culto, ela falou, tem, tem como você, é que dia, era as quarta-feira, que era a congregação familiar, aí está, não, não, quarta-feira que vem, você vai dar um pulinho lá, aí eu fui, aí eu fui, dali, no mesmo dia mesmo, quando eu fui, gostei, aí sentei Jesus, no mesmo dia, Glória a Deus, aí foi, aí foi ano de 97, né, aí batizei, mas primeiro, orando, né, a Deus, né, para Deus, né, converteu, isso, porque era, era só Jesus, Deus fez tudo isso numa casa, né, Verônica? Numa casa, era no projeto, gente, vamos ao dia, que era a congregação, né, amém, obrigado, Verônica, e a irmãzinha deixou dois frutos, está na glória, está na glória, isso aí, estamos até hoje, poxa, glória a Deus, e eu me lembro, quando eu vim para Cristo, nós vimos também, não vim numa congregação, mas nós viemos, porque minha irmã, jogaram um feitiço nela, uma macumba, e quando dava 18 horas, ela desmaiava, aí uma família, na rua que tinha, era a família Sena, ali na rua Irajá, que tinha cultos na casa deles, e falou, ah, vocês têm que levar eles na igreja, aí, minha mãe, de 95, trouxe ela, esses dias eu estava passando umas fitas VHS, para, tirando da VHS, calhou, quando eu olhei, era minha irmã manifestada, assim, brava, no chão, mas nós conhecemos, foi através de uma casa, quer dizer, a família falou, olha, leva ela na igreja, isso aí é espiritual, minha mãe que havia procurado, tudo que era, terreiro de macumba, para ajudar, mas só piorava, quer dizer, olha o benefício que tem a casa, por isso que, olha, assim, vamos olhar com muito carinho, porque esses testemunhos, são alguns de tantos, se eu não me engano, o pastor Anderson também, foi alcançado numa casa, ele sempre fala isso, numa casa, então, nós precisamos, assim, levar isso com muito carinho, e abrir a casa, se você não abriu ainda, ah, pastor, é pequeno, Jesus entra no pequeno, lá fica grande onde Jesus está, ah, pastor, eu me lembro que uma congregação que eu dirigi, aqui no Gramacho, eu me lembro que, na congregação, a irmã, o carinho tão grande de abrir a casa, ela fosse pastor, o obreiro da época, mas lá não tem sofá, não tem cadeira, a sala, só tem uma mesa, uma mesinha, nós fizemos, sabe como? Forramos jornais, assim, no chão, e nós montamos um monte de gente, sentado no jornal, no chão, sentado, sério, o pastor Emílio, a irmã Rita, lá do outro lado, e Deus salvou um monte de gente, então, quer dizer, nós temos que ter um coração aberto, Rita Moraes, né, nós temos que ter um coração aberto, agora, eu tenho certeza que, imagina, hoje nós temos pastores, missionários, irmãos queridos que vieram, imagina quantas pessoas podem vir mais, amém? Quantas pessoas podem vir mais, a partir disso, então, é muito importante, você ver o apóstolo São Paulo, defendendo isso aqui, na cá, aqui no livro, nessa cidade, e ver que nós hoje, caminhamos na mesma prática, o nosso reverendo, ele nos leva, a vivenciar, as mesmas coisas, porque, se nós fizermos, o que eles fizeram, nós vamos obter, o que eles obtiveram, nós vamos ter, o que eles tiveram, quer dizer, a já vista, quando o reverendo leva, nós a sermos, uma igreja de oração, nos leva a ser, uma igreja de oração, por quê? porque eles eram de oração, então, o poder, quando olha os poderes, aquilo, a manifestação da graça de Deus, sobre a vida deles, quer dizer, por meio da oração, nós obtiverem, vamos obter isso também, obter isso também, amém? nós vamos levantar, que já deu o horário, glória a Deus, nós vamos, com intervalos, quantos, quanto tempo, 20 minutos, nós vamos para 20 minutos, e daqui a pouco, a gente vai voltar, se Deus permitir, o reverendo, para a gente entrar, na mensagem, que o apóstolo, está dando aqui, agora aos líderes, nós mostramos, alguns temas, do capítulo, e agora, vamos mostrar, que o apóstolo São Paulo, chama os líderes, e vai falar, com os líderes, que essa igreja, ela foi comprada, com o sangue de Jesus, ela foi resgatada, com o sangue, vamos ver o sangue, dentro do sangue de Jesus, aqui, na região da Ásia, e como isso, vai ter uma repercussão, em outras cartas, em outros temas, a própria cidade de Éfeso, o apóstolo São Paulo, quando escreve carta, a Éfeso, ele vai por várias menções, falar da importância, do sangue de Jesus, amém? mas a gente vai voltar depois, se Deus permitir, tá? 20 minutos, e a gente volta, amém. Bom dia a todos, meus irmãos, nós louvamos a Deus, pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina, e para anunciar, a cantina de xerém, de hoje, nós teremos, no nosso cardápio, duas opções, teremos, a primeira, que é lasanha, bolonhesa, com aquele queijo derretido, bem suculento, e também, a lasanha, ela pode ser só lasanha, ou também acompanhada do arroz, o feijão, e salada, tá? A bebida também, vem acompanhada da refeição, e a segunda opção, nós teremos, carré, com arroz, e feijão tropeiro, tá bom? Então, as duas opções que nós temos hoje, é, lasanha, bolonhesa, ou, arroz, feijão, carré, e feijão tropeiro, a lasanha também, vem o arroz, e o feijão, e as duas refeições, as duas opções, acompanham bebidas, de sobremesa, hoje, nós temos, a torta de limão, com aquele merengue, temos também, torta de maracujá, e pote da felicidade, então, nós hoje, teremos pote da felicidade, que é aquele brigadeiro branco, brigadeiro preto, e no meio, recheio de morango, e tem também, a bebida, ela acompanha a refeição, mas, quem preferir, nós temos os sucos naturais, normalmente, temos o suco de maracujá com morango, ou maracujá com manga, tá? O valor da refeição, como nós temos feito, 15 reais, você,